Fala galera! Começando mais um vídeo aqui no canal. Antes de tudo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever e compartilhar para ajudar na divulgação. E ativar o sininho para receber as notificações em primeira mão. Isso aí. Bom, rolê de hoje, vamos fazer uma... Um rolê italiano! Comenta aí, chutem agora o que vocês acham que é. Bom, vamos fazer uma pizza. Ela vai ser meio fit, meio não fit, mas vai estar tudo em equilíbrio, não é verdade? Então, bora lá! A sogrinha está aqui também, sogrinha querida, dá um oi! Oiê! A farinha, como sempre, ele tocando o terror. Tem que fazer o vídeo. A Lu está aqui pesando as coisas, ó. Pesou farinha, ela pôs um pouco integral, um pouco normal. Sal, açúcar, fermento. Aí a gente vai fazer de atum... Tu vai fazer de frango também, amor? Ah, eu tenho que ver o quanto que vai dar. A gente vai fazer de atum, a gente vai fazer de frango também. Iniciando agora a preparação da massa. Está juntando ali na água o fermento, o azeite, sal, açúcar. Quem aguenta? Vocês têm um pitbull desse em casa? Agora misturando aquela misturinha ali na farinha. E depois só deixa crescer, né? Tem que mexer, formar a massa, salvar por uns 10 minutinhos. Colocar na geladeira para crescer no mínimo por 8 horas. Aí vai deixar 6. É, mas deixa menos. Vai merda, vai da merda, vai da merda, vai da merda, vai da merda, vai. Aqui nós já começou tarde, ó. Mas o ideal é... Meio dia e 15. O ideal é tipo assim, 4 dias, deixar para ficar aquela massa tipo pãozinho bem gostosa. Bom, acabamos de sovar a massa e ficou assim, ó. Fica uma massa mais resistente? É, ela fica um pouquinho mais dura porque tem a farinha de integral, né? De trigo integral, então... É, então não vai ficar tão elástico igual a outra. Agora é deixar na geladeira por um tempo aí. Até ela, pelo menos, dobrar de tamanho. Depois finalizar. Tentamos colocar a coleirinha da Amora pela primeira vez. Olha a reação dela. Olha no que deu. Não, minha filha. Galera, ó, tirei a massa da geladeira agora. Aí a gente vai deixar aqui na bancada pra ela descansar por mais ou menos uma hora. Aí tirei. Coloquei aqui em cima da bancada e deixar descansar mais um pouquinho coberto com pano de prato. pra finalizar de dar uma crescida aqui fora. Galera, ó, a mussarela cortada. Vou deixar ali agora na geladeira. Acho que ele tá caindo. Tem massa. E vamos continuar os preparativos aqui. Tchau. 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 de mussarela, divide para três essa quantidade tá? divide para três essa quantidade. Tem três? Três latas? Tantas dá certo, uma para cada. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Tomate. 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 Já quatro. É uma pizza média. É uma pizza média. É uma pizza média. É uma gratinada. Deixa eu dar uma assada nos primeiros sete minutos, mais ou menos. Só no forno, esperando finalizar ali, derreter o queijo, dar uma douradinha nas bordas e nós vamos dar uma gratinadinha por cima. Aí eu montei aqui outra já, mas montou uma retangular, gente. Pizza diferenciada, retangular. O que importa é estar gostoso. Esperar essa aqui assar, a gente coloca aquela lá no forno e vai dar mais uma também. Falta só mais um pouquinho que a gente já tá deletido. Olha, quanto pouco deu, ó. Mas assim, a tá top. Esperar só mais um pouquinho pra dourar. Uma eternidade depois... Saiu a primeira aqui. Devemos confessar que a pizza de atum é a nossa preferida, né amor? Atum e frango. Atum e frango com milho e um catupiry de quebra fica mara. Agora vamos degustar, né amor? Atum e frango com milho e um catupiry de quebra fica mara.